Ih, rapaziada, suave, mano. Meu nome é João dos Seis. Ai, rapaziada, é sempre a mesma história, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, antes do vídeo começar de fato, eu preciso fazer uma correção e um pedido de desculpas pra vocês. Durante o vídeo, você vai ver que na lateral esquerda, mano, você dá pra ver um desfejo de luz muito grande. E aí você vê, tipo, uns fiapinhos na tela que me incomoda muito, mano. Só que eu não sei como é que fazer um tratamento de imagem pra tirar isso. Eu não sou editor profissional, então eu não sei como é que tira. Mas enfim, eu peço desculpas por isso, me incomodou muito durante a edição. Mas é isso, mano, vocês vão ter que assistir esse vídeo com esses fiapinhos lá. Mas enfim, meu pedido de desculpas é isso. Esse vídeo tá incrível, mano, um dos melhores vídeos que eu já fiz pro meu canal. Eu tô muito feliz com o resultado dele, então curta, assista do início ao fim. Pega uma pipoquinha, pega alguma coisa pra beber e vai assistir esse vídeo. Porque ele tá perfeito, mano. Tudo de Utopia do Travis Scott tá nesse vídeo. Agora, sem enrolação, meu pedido de desculpas tá aí. Vai lá assistir o vídeo agora, pode continuar aí. Nós temos uma série de vídeos aqui no canal sobre Utopia, o novo álbum do Travis Scott. Temos até o momento dois vídeos sobre notícias, curiosidades e novidades sobre o álbum. Basicamente, consiste em vídeos onde eu pego todas as notícias de um determinado tempo, eu uno tudo, organizo de uma maneira muito bonitinha e passo tudo pra vocês de uma forma organizada. É basicamente um alinhando o tempo com as notícias de Utopia do Travis Scott. Assim, você não perde nenhuma notícia, novidade ou curiosidade sobre esse álbum. O último vídeo que a gente postou foi no dia 28 de junho de 2023, então já tem muito tempo. E em um mês, praticamente, aconteceu muita coisa. De lá pra cá, aconteceu bastante coisa. O anúncio oficial do álbum, a festa nas pirâmides de Gizé, o novo marketing de Utopia e muito mais. E logo depois da vinheta, você vai descobrir isso e muito mais. Vamos lá. Antes de começar o vídeo de fato, gostaria de deixar claro que o roteiro desse vídeo e todas as informações e notícias são baseadas em uma das fontes mais importantes do Travis Scott aqui no Brasil. Isso porque nós escrevemos o roteiro de acordo com as notícias do Travis Scott Brasil, o portal Travis Scott Brasil, que é a maior e principal fonte de informações do Travis Scott na América Latina inteira. E foi lá no Twitter, onde eu tirei todas as notícias e reuni tudo pra vocês. Lá eles já contam com mais de 23 mil seguidores. Gostaríamos de deixar aqui o parabéns pela página por todo o trabalho que eles têm feito e mencionar o crédito das notícias dadas por eles. E seguem eles lá também, né, pô. O link tá aqui na descrição, caso você queira acompanhar. Pra começar, no dia 27 de junho, Travis foi viceu restaurante em Paris. Rapaziada, só andendo. O vídeo vai funcionar dessa forma. Eu vou falar a notícia pra vocês enquanto aparecem as imagens e vídeos na tela, fechou? Logo depois, no dia 29 de junho, Travis foi flagrado gravando um videoclipe na Dinamarca. Dia 29 também foi visto novos outdoors nas cidades com novas imagens divulgando o álbum. No vídeo passado eu lembro que eu falei sobre os outdoors de utopia e tudo mais, só que dessa vez a gente teve novos outdoors. E também nesse intervalo de um mês, o Travis Scott participou do mais novo álbum do New Use Rate, o álbum Pick Tape. A faixa E marca a colaboração dos artistas. Bom, rapaziada, o Travis Scott nesse meio tempo realizou vários shows em vários festivais diferentes. E ele cantou muito essa música dele com o New Use Rate. E um desses shows que ele fez nessa época, no final de junho, ele desceu do palco e foi cantar com o programa. E aí E aí E aí E aí E aí E essa não seria a última vez que o Travis Scott vai perto de um fã sim pra cantar junto com ele a música lá do show. E em breve vocês vão saber mais sobre isso. Travis Scott fez pela Europa nos últimos dias um tour de shows, festivais como o Rolling Load, Long Tour de Festival e o Lollapalooza. Países como Suécia, Itália, França, Olanda e outros diversos países europeus e dezenas de shows realizados. Muito louco né rapaziada, Travis Scott viajou vários países da Europa realizando vários shows em diversos festivais diferentes. Nesse tempo também, Travis foi inassentado por toda a tragédia ocorrida no Astro de Festival 2021. A famosa polêmica que quase acabou com a barreira de Travis. Um grande júri do Texas foi convocado no dia 29 de junho para decidir se Travis Scott e os demais organizadores do evento eram realmente culpados por tudo o que aconteceu. E o veredito final dado por júri é que eles são inocentes. E na época que aconteceu a tragédia do Astro de Festival 2021, eu trouxe um vídeo aqui no canal para vocês contando o caso completo, tudo o que aconteceu. Se vocês quiserem mano, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira assistir, beleza? O link está aqui na descrição para você entender tudo o que aconteceu nessa tragédia do Astro de Festival. E durante o show no Lollapalooza em Estocolmo, Travis Scott citou Utopia duas vezes. Isso no dia 30 de junho. Travis disse que esses são os últimos dias antes de Utopia. Então eles já estavam ali preparando o terreno falando, ó rapaziada, é os últimos dias antes de Utopia chegar, vai preparando aí que está chegando. E no mesmo dia 30, Travis realizou um dos shows mais destaques até o momento que aconteceu no festival One Days Milano em Milão, na Itália. Rapaziada, para vocês terem uma ideia, o show de Travis em Milão causou tantos tremores no chão que as pessoas que moram próximo ao evento ligaram para a polícia achando ser uma espécie de terremoto. Mas eram apenas 80 mil pessoas pulando no show do Travis Scott. E saiu em jornal, saiu em matéria, foi em manchete em tudo que é lado, simplesmente um terremoto na Itália causado pelo Travis Scott. Logo em seguida, Travis foi para a Holanda, no Hollywood, que também foi um lar com destaque nos shows de Travis. Nesse festival, o artista estava usando as roupas da nova e estreante coleção de Utopia. Pela primeira vez, a gente viu as camisas oficiais de Utopia. Nesse mesmo show, o Travis Scott desceu novamente para a multidão e cantou como fã. Mas dessa vez, Travis deu uma camiseta de Utopia e seu tênis era de All The One para o jovem. Simplesmente uma das pessoas mais soltudas do mundo foi esse menino, mano. Ele deve estar feliz até hoje. No dia 2 de julho, Travis Scott foi visto gravando um clipe em Tarragona, na Espanha. E nessas gravações, Travis foi visto pichando um muro com a palavra Utopia. Foi visto também saindo e entrando de hotel onde ele estava na Espanha. No mesmo dia 2 de julho, Travis Scott fez uma performance no Longitude Festival, que marcou o encontro com Lil Uzi Vert. Os dois artistas cantaram juntos a sua recente colaboração aí no palco do festival. E agora nós vamos contar pra vocês o primeiro rumor ou teoria desse vídeo aqui. Segundo os rumores, o trailer do novo álbum Utopia contará uma história de que Travis Scott estará procurando por Utopia em diferentes países ao redor do mundo. Isso se encaixa com o fato de que Travis Scott seguiu para todos os continentes nos últimos meses. E fez mostrar nos principais lugares para medir o público para uma possível tour mundial do álbum Utopia. Imagina um tour mundial de estreia do álbum Utopia. Eu acho, mano, é loucura, cara. Mas é uma teoria, né? Quem sabe pode acontecer de fato. E no dia 3 de julho foi mostrado pela primeira vez o novo ônibus de Travis Scott, todo personalizado de Utopia. Com as mesmas imagens dos novos outdoors que eu mostrei lá no começo do vídeo. Dia 5 de julho foram vistos os novos outdoors com referência à maleta de Utopia. No dia 6 de julho, época que estava em alta a nova rede social Trends, Mike Dean possuou a possível data de Utopia e logo em seguida apagou o post. Claro que hoje a gente já sabe a data de lançamento de Utopia, mas na época isso gerou uma grande polêmica positiva, né? Mike Dean logo em seguida repousa a publicação que ele havia apagado sobre uma possível data de Utopia. E mostrava o dia 21 de julho. E rapaziada, eu queria tirar um momentinho desse vídeo para eu dar um grande destaque ao Mike Dean. Nos últimos vídeos eu falei dele muito por cima, mas depois dos vídeos eu comecei a estudar bem quem é o Mike Dean de fato. E mano, sem ele, Utopia eu acho que não seria o que tá sendo. Mike Dean que é um dos maiores produtores musicais do mundo atualmente e é grande amigo de Travis Scott. Mike está trabalhando fortemente na produção de Utopia. Mike até participou da série The Idol, que eu assisti e eu recomendo, mano. Ela é bem ruim no final, mas o primeiro episódio é absurdo. Nos últimos vídeos eu não me lembro de dar as merecidas menções que Mike Dean merece. Ele é tão fundamental quanto o Travis Scott para o álbum. Mike Dean realmente é um dos maiores gênios musicais. E essa é minha cigela homenagem ao Mike Dean. Imagina um vídeo dele aqui no canal, mano. Comenta aí embaixo se você quer ou não. Quem resolveu aparecer dia 6 de julho também foi o Cacho. Que postou uma foto com a maleta de Utopia marcando o Travis Scott The Wicked na publicação. Que é essa foto aí. E foi só no dia 7 de julho que começou os humores de Travis Scott lá no Egito. Segundo informações, Travis Scott fará uma peça de lançamento do álbum Utopia nas pirâmides de Gizé no Egito dia 25 de julho. Dizia o tweet da página do portal Travis Scott Brasil. E até então a ideia de que Travis Scott realmente fosse fazer uma festa com o Egito era apenas uma teoria ou especulação. Mas aí, mano. Entra aí esse fator aí. No dia 8 de julho foi notado que no Jordan 1 Low de Travis Scott tem um detalhe em hieroglifos. A tradução dessa linguagem egípica significa Utopia. E somente os modelos Utopia do tênis possuem esse detalhe. Este modelo de tênis aí que você tá vendo específico de Utopia foi dado somente para pessoas próximas de Travis. Familiares, equipe e amigos. O cara tá saindo de referência, mano. Do Egito até no tênis que ele tá lançando. E olha que nem tá disponível pra gente. É só pra pessoas especiais em lugares especiais. Achou que eu não ia citar um lado bem nesse vídeo, né? Eu citei. Em um vídeo postado por Chase e Bea, é possível anotar brevemente esse detalhe no tênis. E no dia 8 também, Travis Scott fez uma apresentação no Wireless Fest Show. E lá, ele confirmou tudo isso. Travis Scott durante o show confirmou que fará uma festa nas pirâmides de Zé no Egito. Vejo vocês nas pirâmides, disse o Travis no show. Sem contar que o Wireless Fest Show foi um dos shows mais loucos que o Travis fez nesse meio tempo. Então, ufa, mano. Foi confirmado. Finalmente o Tobia já estava entre nós. Finalmente foi confirmado. E é nóis. E além de ser confirmado, o bom também foi que ele confirmou a festa lá no Egito nas pirâmides de Zé. E nessa época, começou a circular essa foto aí que tá passando na tela pra vocês. Uma foto das pirâmides de Zé com uma estrutura de palco e logo de utopia. E com isso, o povo já estava achando que isso se tratava do show que Travis iria fazer. Mas rapaziada, essa foto é falsa. A foto em questão se trata de uma apresentação do Red Hot Chili Peppers, que fez em 2019 no Egito. Ou seja, não tem nada a ver com utopia do Travis. 9 de julho de 2023, Travis foi vício a uma festa com o Sex Red. Junto, eles cantaram muito, curtiram bastante. E foi bem legal acompanhar a sintonia dos dois juntos na festa. Que aconteceu lá em Londres, na Ibaraté. E esses vídeos aí viralizaram muito na internet também. O que eu quero dizer é que não tinha um anúncio mesmo oficial do Travis Scott. A gente queria algo, tipo, que ele postasse no Instagram mesmo. E aí no dia 9 de julho, ele foi lá e fez isso. No site de ingressos para a festa comemorativa no Egito, já estava claro que estava decidido a data da festa. Travis Scott vai lançar o álbum Utopia no dia 28 de julho. E a partir desse furo, o Travis Scott veio oficialmente confirmar o lançamento de Utopia para o dia 28 de julho de 2023. E aí, mano, começou aquela saga de publicações. O famoso marketing no Instagram do Travis Scott, onde eu vou citar todas pra vocês agora. Vamos lá. Primeiro, aquele pôr ser grande e vermelho confirmando a festa nas pirâmides. Depois, começou os vídeos a serem publicados no Instagram do Travis. Começando com o destino de Malibu, na Califórnia. Cool. That's really good. That's probably like the second beat I made on that album. Things you can try, and I don't know which one's best, more like an experiment. What's it like if either you get rid of the first one life section? Maybe a more drastic change is better, but I don't know until I hear it. And usually, with each of these changes you make, then, when something happens that you like, then you gotta listen to the whole thing again. Are there any other opportunities for change? Any other opportunities where more space will feel good? But I love it. The beat is great. It's really good. It's really good. Depois, claro, um vídeo destinado onde Travis nasceu, que veio direto de Rawson, no Texas. When I was younger, like, I didn't really get to see a lot of, you know, I didn't really get to, like, feel a lot of shit. Like, in Houston, there's just not too much around. You have to, like, create your own, like, imaginations. We have never, when it comes to attack your kids and you, okay? And when you get your muscles, after you've been to Bible study, you get your spiritual muscles. And that's why we're doing the muscle. So let's do it again. Whoa, here it goes. Logo depois, mais uma foto com a escrita. Utopia está em qualquer lugar que você esteja. Live transmitida no Egito, 28 de jubile. Depois, mais uma foto artística postada. Em seguida, tivemos mais um vídeo. Dessa vez, em Mivero, na France. E a curiosidade é que esse vídeo aí mostra a Mivero Studios, localizado no sul da França. A Mivero Studios está entre os melhores estúdios de produção musical do mundo. Perderam o posto de melhor estúdio de produção musical do mundo apenas para a Abbey Road Studios. Onde o Travis também esteve recentemente gravando. O cara simplesmente gravou nos dois melhores estúdios musicais do mundo. Só isso, mano. Só isso, só isso. Aí depois eu criei expectativa pro álbum e eu sou doido, né, mano? Depois, mais fotos confirmando o show do Travis Scott nas pirâmides. Mais um bolso recém vermelho. E no site oficial do Travis já é possível encontrar o Mestre Oficial de Utopia disponível para compras. Lembrando que o Mestre de Utopia não entrega no Brasil, então iremos passar à vontade por enquanto, né? E essa aí é uma foto dos setores disponíveis no evento de lançamento de Utopia nas pirâmides. O setor premium está um pouco menos de R$ 500, enquanto o setor VIP está por volta de R$ 800. Lembrando que a compra de entradas é com a moeda Libra Egípica. Os dois setores para o evento de Travis Scott que chegam nas pirâmides de Zé, no Egito, estão esgotados. E rapaziada, o sucesso foi tão grande desses ingressos e do evento nas pirâmides que simplesmente os ingressos se esgotaram em apenas 10 minutos. 10 minutos, mano. Como é que alguém esgota os ingressos em 10 minutos por uma parada lá no Egito, mano? Depois o Travis veio através do seu Twitter dizer, droga, senti falta de OSS. A equipe de Travis afirmou que o álbum Utopia terá 5 capas individuais diferentes. No site oficial da Merch, é possível observar que os discos estão sendo vendidos em 5 capas. Tá lá a foto com o triângulo número 1, a foto com o triângulo número 2, enfim, por aí vai. Travis também postou na rede social Trends. Essa foto dele toda editada, muito maluco. E mais uma grande novidade é a parceria do Travis Scott com a Nike, só que dessa vez no ONG é revolucionário. Travis Scott e Jordan Brand se unem em um sorteio para levar os sons ao evento do rapper no Egito, chamado de Ruins to Utopia. O sorteio será feito por meio de um cadraço no site da Nike. Serão 23 soltudes que terão todas as despesas pagas para uma viagem ao Egito, para participar do evento do artista. A Nike divulgou o sorteio válido apenas para residentes legais dos Estados Unidos. Ou seja, nós meros mortais do Brasil, a gente não vai poder ir. E aparentemente, o invento de Travis Scott vai contar com Mike Dean em The Weeknd, segundo os sumônios. Agora vamos voltar para as publicações que ele fez lá no Instagram dele, vamos lá. Em um dos vídeos postados por Travis Scott, Ricky Rambi aparece avaniando um dos projetos de Travis. Rick foi um dos principais produtores do álbum Isos de Kanye West e também foi ganhador de diversos grangs. O cara já tem um Mike Dean no time. Ele vai fazer uma festa nas pirâmides de Zé que esgotaram com apenas 10 minutos. Ele tem um Ricky Rambi que, simplesmente, é um dos melhores produtores musicais também e engenharia diversos grangs. Ele tá gravando só em Estúdio Pico, os melhores estudos do mundo. Mano, se Utopia não ganhar pelo menos uma coisa no Grammy... Mano, não é possível, pô. Se o Woody não ganhou e Utopia não vai ganhar, não é possível, né? Rick é um produtor musical, assim como o Mike Dean. Os dois são os maiores do álbum, né, mano? No dia 10 de julho, se encerrou a grande turnê pela Europa e chegou ao fim. Ele ficou praticamente um mês, mano, duas semanas fazendo shows lá na Europa, fazendo a turca que ele fez em vários festivais. E foi muito top, mano, muito top mesmo. Rendeu vários momentos legais aí pra gente. Travis, no dia 12 de julho, ainda postou um ensaio e mostrou o outdoor de Utopia logo depois apagou um mês. E sabe quem gostou um vídeo de Utopia no Instagram? Nada mais, nada menos que Michael Jordan. O vídeo mostra uma conversa dos dois astros sendo o destino de Los Angeles, na Califórnia. Se tem grandes nomes aí já, ele simplesmente trouxe o Michael Jordan pra fazer o marketing também, beleza? Em uma entrevista no dia 15 de julho, Eddie Ross perguntou para Chuck West se Utopia é melhor que o Astro. Chuck afirma que Astro é um ótimo álbum, mas Utopia é tão bom que chega a estar em outro nível. E que isso era tudo que ele poderia dizer durante a entrevista. E finalmente, rapaziada, essas foram as últimas notícias confirmadas sobre Utopia do Travis Scott. Eu vou postar esse vídeo provavelmente no dia 18 de junho ou talvez no dia 19, se não der tempo da edição ficar pronta. E rapaziada, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder mais vídeos sobre notícias, curiosidades e novidades de Utopia do Travis, mano. É só você apertar nesse botão vermelho aí embaixo e ativar o sininho pra você não perder nada, mano. Mas enfim, eu quero saber o seu nível de ansiedade para o lançamento do mais novo álbum do Travis Scott. Comenta aqui embaixo que eu tô doido pra saber. E não mais, um beijo com relação de todos vocês, fera ocorre e foco na missão. Essas são as últimas notícias de Utopia do Travis Scott. O mais novo álbum do nosso querido La Flame. Tamo chum. Tchau.